E aí clã, Shaddam aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Low Knight Vamos fazer mais uma parte aí do DLC God Master Mais um desafio Pra esse desafio a gente vai utilizar os amuletos de sempre Corte rápido, corpo firme, marca do orgulho, glória do mestre ferrão Bússola capixosa, não Bússola capixosa, não Mestre da corrida, aí sim Agora ficou fácil Muito bem, a gente já fez os primeiros 3 desafios Vocês podem ver aqui Panteão do mestre Panteão do artista E panteão do sábio, vocês podem procurar aí Tem uma playlist Posso até deixar na descrição da gente fazendo essas 3 áreas E agora Quando você chega aqui, normalmente tem uma parede A gente pode tentar até recuperar Imagens Porque teve um problema aí na nossa gravação No começo Vai estar aqui o novo panteão Como vocês podem ver, já tá feito, né Porque Ele tá gravando o começo do vídeo Depois do Fazer o vídeo O nome desse panteão é o panteão do cavaleiro É... como todos os vídeos, a gente vai mostrar todos os mestres aí São 9 mestres antes de chegar no principal É... são os mestres que você tem que ter feito Para chegar... para conseguir abrir essa porta, né Então tudo que aparecer você já precisa ter enfrentado antes Talvez com exceção do besouro O besouro dos sonhos Eu acho que não é... não é obrigatório Porque eu não lembro de ter feito Tem mais um detalhe É... se por acaso você chegar aí no... No último... Mestre desse desafio Que é o cavaleiro Se você não conseguir derrotar ele Mas encontrou ele Ele aparece lá embaixo Nessa porta aqui Ele é o último Dos últimos Você tem aqui os... Os mestres ferrão Artista E tem um aqui, hein Tem um aqui também Mas eu não vou mostrar agora Pois é só encostar e... Para treinar Treina exaustivamente Antes de tentar o panteão Porque é um panteão difícil E demorado Bom, vamos lá, né Muito bem Vamos começar aí Enquanto o guardião enfurecido A gente não começou muito bem Apesar de ser Simples Mesmo morto ele pode te atingir Tranquilo Só desvi do raio Agora o parente perdido É só roxar para cima dele E quando eu vivo Você usa a sombra afiada A sombra afiada Manto negro Vou pegar um negocinho Um negocinho Uma carga Não precisa se preocupar com as máscaras porque tem bastante Depois tem esse mestre aqui Tranquilo, é só carregar Pronto Desviando dos fantasminha Pancada nela Gafanhoto Torte traidor Não é muito difícil, mas não sei se já foi difícil A gente desrespeitou o Lorde traidor, então a gente está mudando Deu tempo de carregar 3 máscaras e agora a gente vai enfrentar o Bissolv Deu tempo de carregar 3 Defensor branco, que é o defensor de esterco Se ele jogar 2 bolas ele mergulha, se ele jogar 3 ele pula Você pode tentar fazer isso aqui, mas é difícil Tem hora que ele mergulha As vezes ele dá um socão no chão Tem esse efeito aí, o socão dele Já atingimos a segunda fase dele, agora ele vai mergulhar sem parar Tem que ficar esperto Deu tudo certo Não sai embaixo de cena Não sai embaixo de cena Vai pular Deu tudo certo Não precisa carregar porque agora é a cadeirinha A mergulhinha aqui Se a gente ver a benção de salubra Você consegue carregar todas as bolinhas ali Agora O caminhão fracassado Bate Sem parar Sem parar Sem parar Fracassado Não tem nada O problema é o recuo dele A gente não tem como prever Quer dizer Quando ele recua Você tem que ficar afastado dele E aí Sem mais nem menos ele pula Ele pode pular um monte para frente Como só um pouquinho Agora mais um fantasma Um dos piores que tem Na minha opinião Se não for o pior fantasma Disparado Tem essas lanças Você tem que ficar desviando Do escudo e de tudo Você tem que desviar de tudo A melhor coisa que tem é quando ele vem para baixo A gente pode castigá-lo Nas três pancadas E agora O número de O número de espadas De lances aumenta Pronto E a gente consegue avançar Nossa Agora a gente enfrenta os cavaleiros sentinela Muita gente diz Considera um dos chefes mais difíceis do jogo Já vocês descobrem o porquê Já vocês descobrem o porquê Basicamente por isso Eles vão multiplicando E não tem boi Não tem boi não Não tem boi não Conseguimos aí Carregar Carregar As vezes ele buga Não sei porquê Tenta lembrar qual você está batendo Assim fica mais fácil de derrotar Muito bem Não sei se tem mais um Acabou? Não, ainda tem mais Tirando as almas eu recomendo sempre usar carga Tenta lembrar qual você está batendo 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 Nossa Feito Qual é? Coloc, dash Coloc, dash Coloc, dash Coloc, dash Isso vai atrapalhar um pouco Perfeito De novo Que receptáculo Vamos lá Vou acabar desistindo Vamos lá Mas valeu, valeu A gente chegou aqui já tantas vezes Vamos lá, vamos com calma Aqui Vamos lá 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 Desculpa Eu não falei nada Porque eu reparei Que se eu falasse Eu não conseguiria derrotar Opa Algo aconteceu Algo aconteceu Tem mais Tem mais um desafio 15 minutos Só que não Só que não Na verdade Na verdade foram 2 horas e meia Mas a gente conseguiu derrotar Agora O próximo desafio São todos eles juntos E depois a radiança Vai demorar Esse vídeo Viu Vai demorar A gente vai parando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente tem uma playlist Completa de Hollow Knight A gente está fazendo Todos os DLCs E esse também God Master A gente vai tentar Fazer completo Só tem mais uma porta Difícil Difícil Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade